Música Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como que vocês estão? Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando? Estão, eu sei que estão, porque vocês são maravilhosos. Hoje é uma sexta-feira, é véspera de feriado ou é feriado hoje? Hoje é feriado, estamos aqui em casa curtindo o nosso feriado sem fazer nada. Na verdade não faz diferença, não estamos fazendo nada demais. Estou preparando um negocinho ali fora que daqui a pouco vou mostrar para vocês, porque eu estou um pouco preocupado, porque eu acho que não vai dar muito certo, porque já deve estar diferente, já mostro para vocês. Mas antes eu queria falar para você que está chegando aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar aquele like para fortalecer, tá certo? Que ajuda muito o nosso canal e compartilhar com os seus amigos também, tá bom? E outra coisa, muitas coisas, muitas coisas. Eu comprei essas flores aqui, eu vi lá na hora e achei tão bonito, sabe? Por conta desse tom dela meio violeta, meio não, né? Totalmente violeta. E ela é linda, só que quando você coloca na sua casa, ela fica escura demais, sabe? Eu até deixei algumas ali em cima também. Não sei se eu gostei, eu acho que vou ter que trocar elas, não gosto de nada, é muito pesado assim. E aqui, ó, o Rapinha comprou um frango empanado, a gente está fazendo aqui para ver se funciona, né? Não quero fazer fritura, porque ontem eu limpei a casa fazendo o gorrãozinho, o arroz, ele quer batata, né? Vocês sabem que o cara é viciado em batata frita, né? Tem o nosso feijãozinho aqui, só esquentar. Eu falei que vai ter visita? Bom, não sei. Vai ter visita nesse final de semana, minha sogra e minha cunhada vão vir aqui. E o principal, meu sobrinho. E talvez a gente saia para passear e eu vou compartilhar também com vocês, tá certo? Mostra aí, mostra aí. Aqui, ó, o franguinho que ele comprou empanado. É aqueles congelados. Esse aqui também serve para fazer na frigideira, assim, com óleo. Ah, tá. E aí fica uns 20 minutos, não é isso? De 15 a 20, e aí na metade do tempo você vira. Vamos ver, né? A gente nunca comeu. Vamos ver se é bom. Me diz se meu marido não é lindo, gente. O cabelo tá feio. Tá nada, tá nada. Corta, corta. Não. A prima do Rafa cortou o cabelo dele, quanto que foi? Antes do casamento. Antes do casamento, não foi? Nossa, tá crescendo muito bem, sabe? Porque às vezes quando começa a crescer, vai ficando estranho. Mas pelo contrário, tá crescendo e tá ficando lindo o cabelo dele. A prima dele arrasou. E aquele ali tem que tosar, né, rapinha? Esse aqui, ó, tem que tosar. E uma coisa que eu amo é quando ele come. Porque parece uma delícia. Tudo que ele come parece uma delícia. Come. Mostra pro pessoal você comendo. Ó. Ele mastiga com vontade. Isso aqui, ó. Essa coberta nós compramos lá em Ilhabela. Eu gostei bastante dela. Achei ela bem bonita, sabe? Pesada. Acho que agora que vai começar a esfriar, vai ser bom de usar. Olha que linda essa coberta. Olha isso aqui. Linda, né, gente? Nossa, adorei isso aqui. Eu adoro essas coisinhas assim, ó. Que parecem ser feito à mão. Mas não é, né, rapinha? É. É, não sei. Vamos pensar que sim. Tá? Hum. Quase. Tá quase, né, mozinho? Nossa, já tá pronto o Gohan? Já. Nossa. Vai por mais um pouquinho? É bom, né? Deixar mais um pouquinho? Aí eu acho melhor. É melhor. Ah, eu acho assim. Foi esse aqui que nós compramos. Eles vieram seis, não foi, Rafa? É, tem quatro lá. Mais dois aí. Você lembra quanto que custou ele? É, dezenove e alguma coisa. Hum, dezenove e alguma coisa. Foi pra fazer na frigideira, no forno elétrico e na e-fryer. Aqui na geladeira a gente tem algumas fotos. Rapinha! Aqui na geladeira a gente tem algumas fotos da nossa viagem, né? E isso aqui também a gente comprou lá, né? Tcharanã, tcharanã, tcharanã. Isso aqui não, nós compramos. Isso aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Que bonitinho esse imã de geladeira. A gente economizou tanto durante a viagem que no último dia a gente tinha dinheiro pra gastar. A gente foi comprando um monte de imã. Eu preciso revelar mais fotos. Não da viagem, mas agora do casamento, do que tem acontecido, né? É legal, eu acho legal deixar assim, ó. Fica mais divertido. Um pãozinho. Ah, cresceu, até que cresceu. Ah, eu acho que ele deixou muito perto. Olha, rapinha. Ah. Onde rolou pra lá? Será que se eu puxar pra cá? Não. O que que eu faço? Deixa assim mesmo, né? Das outras vezes que eu fiz, ele ficou bem grande esse pão. Só que dessa vez ele não cresceu muito. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi o trigo. Não sei se foi o fermento. Não sei. Não sei. Porque a medida foi tudo igual. Vamos ver como vai ficar depois de assado, né? Que às vezes fica assim, aí depois ele começa a crescer quando começar a assar. Eu vou acreditar nisso. Aqui, ó. Muitas coisas acontecendo. O nosso franguinho. Eu acho que sim, rapinha. Eu acho que sim. Ah, consegui separar, ó. Eu acho que na hora que começar a assar, eles não vão grudar. Vou deixar mais um tempinho eles aqui, ó. Vai com Deus! Acredito em vocês, crianças. Eu acredito em vocês. Dá pra abrir rapidinho? O Rafa agora vai fritar a batata. Também congelada, né, rapinha? Uns 20 minutos, também já tá pronto. Tudo muito rápido. Tem que ser assim. Muito cozinho. Cozinho? Pode tocar? Quente tá, né? Vai, corta aí pra ver se tá bom. Tá crocante isso aí? Tá. Só bem. Bem temperadinho isso aí, né, amor? Hum, gostei. Não é um frango sem sabor. Tiveando isso aqui, ó. O cara é viciado em tomate. Ele ama tomate. Ama. Olha, olha o cara. Olha o cara. Não! Calma! Aqui, ó. Calma! Vocês dão alguma coisa pro pet de vocês? De diferente, fora ração e ossínio? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Bom, já tá pronto aqui. Eu já tô aqui com o meu prato. Quer dizer, com a minha banheira aqui e o meu feijão. E o franguinho tá ok, certo? A gente vai comer agora. E depois eu vou preparar lá o pãozinho. Tá certo? Então daqui a pouco a gente volta, né, rapinha? Yes. Yes, e tal. Itadakimasu! Ó, o pãozinho tá aqui. Eu já vou colocar ele pra assar. E ele não cresceu nada. Mas eu acredito que ele vai crescer lá dentro. Calma! Não! Eu acredito que ele vai crescer dentro do forno. 180? 180. 180, 180. Agora é só pôr aqui assim. Põe pra mim aí, rapinha, por favor. E vai com Deus. Que vai dar certo. Vai com Deus. Você que vai deixar assim mesmo? É, põe aqui pra mim, por favor. Pronto. Vamos ver o pãozinho? Já deu os 45 minutos? Eu acho que já deve tá bom. Eita, eu acho que passou. Acho que passou um pouquinho. Deixa eu tirar a boca daqui. Ixi, tá tudo errado dessa vez, meu Deus do céu. Rapinha, acho que passou um pouquinho. Ih, ficou assim. Eita, meu Deus doido. Pô, gente. Bom dia. Sabe o que é isso aqui? Uma outra massa de pão. Ontem eu fiz, né? Até aqui, ó. Eu fiz esse pão ontem e não cresceu, né? Vocês viram, né? Que não cresceu a massa. Tá gostoso. Até que não ficou ruim. Só que o que acontece é que eu coloquei um pouquinho mais de sal e dá pra sentir que tá um pouquinho salgado. Não salgado. Mas dá pra sentir que quando você põe a manteiga, aí você sente mais. Mas tá gostoso. Mas aí eu vou tentar fazer um outro pra ver se ele fica um pouquinho mais macio. E essa massa aqui, ó. Já deu pra perceber que ela tá bem maior que a massa de ontem. Ó. Eu não sei o que aconteceu ontem. Talvez eu não tivesse com a mão muito boa. Sei que essa aqui tá bem mais bonita. Olha só o tamanho dessa aqui. Já passou o tempo. Agora eu só vou... Nossa, tô tão meio assim. Tá cedo. São o quê? Sete e pouco. Acordei bem mais cedo pra fazer essa massa. Pra dar tempo de... Colocar no forno. Certo? Então vamos lá, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é um pão abençoado por Deus! Olha isso! É disso que a gente tá falando, crianças. Deus! Deus! Vou colocar assim, porque... Essa pessoinha aqui, ó. Acende lá pra mim de novo? Nossa, tá lindo esse aqui também, não tá? Só que esse aqui eu vou deixar só 40, em vez de deixar 45, amor. Tem que estar de olho, né? É. Eu sou feliz. Ai, meu Deus do céu. Graças a Deus. Vai com Deus. Vai com Deus! Nossa, muito, né? Tá muito grande. Dá um oi, Kanamito. Sabe que horas são? Também não sei. Mas deve ser mais ou menos umas três e pouquinho agora. Daqui a pouco elas vão chegar. Já deve estar a caminho. E já tá tudo pronto. Dei uma arrumadinha aqui em casa. Fiz o pão, deu certo. Depois eu mostro pra vocês. Eu acho que o primeiro pão deu errado, porque eu coloquei água muito quente. E não pode, né? Porque aí você acaba matando o fermento, não é o fermento, as coisinhas que tem no fermento. Você mata se você põe água muito quente. Você mata se você põe água muito quente. Eu acho que eu fiz isso. E por isso não deu certo. E também porque ficou salgado. Ficou salgando. E aí, sabe? Você tem que estar bebendo muita água pra comer o pãozinho. Mas ficou gostoso. Ficou gostoso. Parece que elas chegaram. Cadê? Ah, é verdade. Ali, olha. Acabei de falar que elas estavam a caminho. Acabaram de chegar. É bom que elas encontraram uma vaga aqui na frente, Rafinha. Vamos lá buscar elas. É fácil, calma. Calma que é fácil. A primeira vez que você está comendo isso? Desse sabor é. Não, não entendi aquela. Cuidado que ele puxa o prato. Tira uma rosinha assim. Tira uma rosinha assim. E aí, vai. E aí, vai, Nambi. E aí, saúde. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu não sei, eu não sei, eu não sei. é o senhor olha o senhor olha o senhor tem que se inscrever no canal ei ei ai a gente tá vendo aqui o que a gente vai pedir pra jantar e eu vou pedir o de sempre a gente vai pedir o Outback e eu vou pedir o meu macarrão que eu sempre peço e o Rappiap de lanche não, eu vou pedir o de quem passa a primavera de sempre maravilhoso maravilhoso e eu acho que eu vou pedir um novo aqui double truffle burger pão com carne ai depois a gente mostra pra vocês, tá bom? vocês repararem que quando tem gente você fala mais baixo né fica mais comportado fica mais envergonhado confortado no dia olha o senhor olha o senhor olha o senhor hummm 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 lindo né tá um pouquinho gostoso bom dia bom dia gostaram do meu cenário aqui atrás? hoje é domingo ontem depois que elas chegaram nós tomamos um cafezinho ficamos conversando e mais a noite nós pedimos Outback e eu pedi macarrão e ai elas pediram lanche com o Rappiap mas acabou que veio errado faltam acho que dois lanches se não me engano pediram pedir mac só que também faltou um lanche uma loucura não sei tava tudo meio desorganizado mas ai elas dividiram né rapidinho com a Raquel a minha comida veio certinho agora vou fazer um café pra tomar porque o bebê acorda cedo e ai a mamãe também tem que acordar cedo junto com o bebê não tem ideia de levar até tarde não eu vou fazer um café e acho que daqui a pouco a gente vai dar uma volta acho que a gente vai na liberdade e ai eu continuo filmando pra vocês obrigado por vocês estarem aí com a gente viu muito obrigado fico falando baixinho porque eu tenho um pouco de vergonha assim certo então releve essa parte tá bom vamos fazer o café bom dia bom dia cara bom dia bom dia bom dia bom dia e acordar o tio foi hein eu acho que por conta do feriado hoje tá mais tranquilo aqui não tem muita gente ó tá bem tranquilo não sei se é por conta do horário também não é por conta do horário não né Rafa que tá vazio por enquanto é é ai que legal isso aqui é a gente tá montando ainda olha como já mudou a quantidade de gente onze horas aqui ó vocês estão procurando como tem gente agora vou virar pra cá pra vocês verem a quantidade de gente que tem aqui e agora a gente vai comer aqui no Itirique nós paramos aqui pra almoçar no Itirique né eu já filmei aqui uma vez tava eu Rafa e a mãe dele né Dona Teresa e eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição caso vocês queiram ver tá certo eu não tô filmando muito aqui porque já tem outros vídeos da Liberdade eu com Rafinha por aqui então pra não ficar muito repetitivo tá certo mas eu vou deixar os links desses vídeos da Liberdade passeio da Sogo se eu não me engano eu vou deixar tudo aqui na descrição caso vocês queiram ver o vídeo é só ir lá depois tá bom me conta aí o que vocês prepararam no almoço desse domingo hein o que vocês fizeram na Páscoa se reuniram com a família tá gostoso aí vai lá vai lá vai lá ela vai no banheiro aqui nós não fizemos nada né não preparamos um almoço só o café da manhã porque também a gente já tava planejando de vir aqui na Liberdade então não foi necessário fazer almoço em casa eu tenho vontade de fazer um almoço assim sabe ou no Natal no Natal não tipo assim uma janta no Natal um almoço na Páscoa eu acho muito legal isso sabe reunir com a família assim muita gente que tá bagunça gente aqui tem cada coisa olha isso aqui nossa você fica louco ah eu queria pegar justamente esse aqui você acredita tem camarão né é depois tem camarão ah não nossa o gorrão tá do outro lado pra lá pro outro lado peraí meus amigos olha até o tom muda até o tom da voz muda foram embora ai gente como é bom receber visita espero muito que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso com a família de vocês que esse que essa Páscoa tenha sido mágica de muita paz de muito amor e que essa data seja vista da forma certa não apenas como é isso gente um grande beijo a todos vocês se cuidem continue dando força pro nosso canal e deixa aqui de like deixa aqui de comentários e um grande beijo a todos vocês e fui tchau tchau